Hoje com a história, o Ataque Aéreo, versão brasileira, Cota Mágica, Sal. Estória de hoje, A Força do Caminame, versão brasileira, Cota Mágica, São Paulo. Estória de hoje, Goku em Apunos, versão brasileira, Cota Mágica, São Paulo. Estória de hoje, A Força do Caminame, versão brasileira, Cota Mágica, São Paulo. Atenda do Lago Imaginado, versão brasileira, Cota Mágica, São Paulo. Estória de hoje, A Força do Caminame, versão brasileira, Cota Mágica, São Paulo. Estória de hoje, A Força do Caminame, versão brasileira, Cota Mágica, São Paulo. Estória de hoje, A Força do Caminame, versão brasileira, Cota Mágica, São Paulo. Estória de hoje, A Força do Caminame, versão brasileira, Cota Mágica, São Paulo. Estória de hoje, A Força do Caminame, versão brasileira, Cota Mágica, São Paulo. Estória de hoje, A Força do Caminame, versão brasileira, Cota Mágica, São Paulo. Estória de hoje, A Força do Caminame, versão brasileira, Cota Mágica, São Paulo. Estória de hoje, A Força do Caminame, versão brasileira, Cota Mágica, São Paulo. Estória de hoje, A Força do Caminame, versão brasileira, Cota Mágica, São Paulo. Ai, eu nunca usei esse programa aqui. Goku contra os 5 ninjas. Versão Brasileira Gota Mágica, São Paulo. O Encontro com o Misterioso Androide 8. Versão Brasileira Gota Mágica, São Paulo. A Luta de Goku contra o Bujão. Versão Brasileira Gota Mágica, São Paulo. O Último Dia na Torre da Força. Versão Brasileira Gota Mágica, São Paulo. O Encontro com o Misterioso Androide 8. Versão Brasileira Gota Mágica, São Paulo. O Inesperado Segredo do Doutor Brasileiro. Versão Brasileira Gota Mágica, São Paulo. Esse aqui é o que eu estava fazendo aqui. É. Esse cara não tem o que fazer, fica inventando merda, vai dar a bunda. É, deve ser isso. Está acabando, desgraçado. Cocu e seus amigos têm sérios apuros. Versão Brasileira, Gota Mágica, São Paulo. Cuidado, entra a faixa no ar. Versão Brasileira, Gota Mágica, São Paulo. O tremendo fracasso de puma. Versão Brasileira, Gota Mágica, São Paulo. 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 Versão Brasileira, Gota Mágica. Gota Mágica, São Paulo. O Secreto dos Piratas. Versão Brasileira, Gota Mágica, São Paulo. Versão Brasileira, Gota Mágica, São Paulo. O Guardião das Profundezas. Versão Brasileira, Gota Mágica, São Paulo. Versão Brasileira, Gota Mágica, São Paulo. Meus. Versão Brasileira, Gota Mágica, São Paulo. A Caverna Finita, versão brasileira, gotamática, São Paulo. A Grande Fuga, versão brasileira, gotamática, São Paulo. A Vila Pinguim, versão brasileira, gotamática, São Paulo. Aralho Viaja na Ruta Indourada, versão brasileira, gotamática, São Paulo. Aralho Enfrenta ao General Blue, versão brasileira, gotamática, São Paulo. A Terra Sagrada, versão brasileira, gotamática, São Paulo. A Chegada do Assassino Mais Famoso do Mundo, versão brasileira, gotamática, São Paulo. Alcântara, versão brasileira, gotamática, São Paulo. Tá aí, seu filho da puta. Os 60 episódios com a dublagem da gotamática. Você falou que não precisava, mas é preciso para desmascarar você, seu filho da puta. Você não falou que ia levar um golpe, mas como que ia levar um golpe se você não tem um puto no bolso para pagar uma série cara dessa, seu safado, pilantra. Vai dar a bunda, filha da puta.